Força no queixe, a ribaça, a cabraça de Paris Força no queixe, a ribaça da passe e toque a brãça Força no queixe, a ribaça. Força no queixe, a ribaça do muçanagem É o que você quer ir, você quer ir e dar a sua vida É o que você quer ir Amém. 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 Amém.